Seu pequeno, chama na pração Joel C.D.S. do Baiano Estourado 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 E perigado sem futuro E só queria cama que cavasse em sentimento E ainda falava que me ama e perigado sem futuro E não tem coração, ela me provocava e me enchia de tesão E perigado sem futuro E só queria cama que cavasse em sentimento E ainda falava que me ama e perigado sem futuro E não tem coração, ela me provocava e me enchia de tesão É pisadinha, né? Fora meu parceiro Jorge, por canária E estourou Joel Cedês, o moral de Bom Jesus da Lapa, Bahia E perigado sem futuro E só queria cama que cavasse em sentimento E ainda falava que me ama e perigado sem futuro E não tem coração, ela me provocava e me enchia de tesão E perigado sem futuro E só queria cama que cavasse em sentimento